A irmã cantava ali e veio ao meu coração esse texto sagrado. Vamos ver se você está ouvindo. Está cheio. Glória a Jesus. Se tem alguém no Evangelho conjunto de você que não tem mais evadávido, compartilhe com o que você tem nesse texto do nosso. Então, o reino dos céus será semelhante a dez milhas. E tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do espojo. Cinco delas eram prudentes, cinco loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes. Levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o espojo, tosquebejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o espojo. Saírem ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas, disseram às prudentes, Daí-nos-te o vosso afeito, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, Não seja o caso que nos solte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse, Em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Quem diz amém? Amém! Estou estrangido por Deus esta noite para compartilhar, ainda que em rápido tempo, um pouco deste texto sagrado, trazendo uma mensagem de alerta, de despertamento para todos nós. Ainda que há uma profundidade nesta parábola que está inserida no sermão profético e que Jesus profere desde o capítulo 24, respondendo às indagações dos seus discípulos que perguntavam acerca do fim do mundo, das coisas que aconteceriam nos últimos dias. Jesus começa a elencar fatos, evidências que mostrariam e que trariam à luz a proximidade e a brevidade da sua volta. O texto sagrado escrito pelo evangelista Mateus narra algumas parábolas do capítulo 24, no capítulo 25 até o início do capítulo 26. Dentre estas parábolas está a parábola que nós conhecemos como a parábola das dez virgens. A parábola era um método e utilizado por nosso Senhor Jesus Cristo para tornar mais clara uma mensagem que ele queria transmitir aos seus ouvintes. Jesus se utilizava da cultura, do conhecimento, da localidade e daquilo que estava mais próximo do povo para ilustrar uma verdade eterna que ele queria transferir para os homens. É por isso que o texto sagrado vai começar dizendo então o reino dos céus será semelhante. Será semelhante. Jesus está fazendo uma comparação. Jesus está fazendo uma alegoria. Jesus está mostrando algo para ilustrar como se dará a volta dele para buscar a sua amada igreja. Esse texto sagrado narra um casamento da cultura oriental aonde o noivo vinha e quando ele vinha trazia a sua noiva para entrar nas botas e se escolhiam dez damas de honra. E estas damas ficavam no aguardo com as suas lâmpadas para que no momento que o noivo chegasse ele pudesse adentrar as portas sendo acompanhado por estas damas. Escutem, queridos, esse texto sagrado mostra figuras figuras que apontam para a pessoa de Cristo e que apontam para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escute bem o que o texto sagrado está nos mostrando. O texto fala de dez virgens contra as virgens? Dez. Presta atenção para você entender a mensagem. Dez virgens. O termo virgem aqui não está colocado no texto de forma aleatória, mas de forma proposital, intencional, porque a qualidade de virgem é uma das qualidades que apontam para a noiva de Cristo. Vocês sabem que a figura do casamento é uma figura comumente associada ao relacionamento de Cristo com a sua igreja. É por isso que nós dizemos que estamos aguardando o noivo. A igreja é a noiva, Cristo é o noivo e o casamento se dará quando Cristo vier buscar a sua amada igreja e levá-la para entrar nas mansões celestiais aonde desfrutaremos as bodas do cordeiro. Quem me entende digam glória a Deus por isso? Vamos lá. A figura das virgens representam o caráter de pureza da igreja, a castidade da igreja, a santidade da igreja. Mas nós sabemos que o texto destaca dez virgens, porém, ele fala de cinco prudentes e de cinco loucas. Cinco prudentes e cinco nércias. O texto sabrado mostra que essas dez virgens estavam à espera do noivo. Estavam à espera do noivo. Porém, ao que parece, o noivo tarda e o que é que elas fazem? Tornam, cochilam, adormecem. Mas a Bíblia Sagrada diz que a meia doida ouviu-se um clamor, um grito, aí, veio o noivo. Elas despertam e quando elas despertam, elas sabem que deveriam estar preparadas para a entrada, para o cortejo judicial. E, o texto sagrado diz que as cinco nércias não levaram azeite consigo. O que acontece é que na hora de se preparar para entrar, faltou azeite para cinco loucas. Elas olham para as lâmpadas das prudentes e dizem assim, olha, já que vocês têm azeite de reserva, compartilhem o azeite com vocês. Mas as prudentes, temendo voltar para elas, dizem, não seja acaso que falte a nós e a vós. Vão comprar, quem sabe ainda dá tempo. Indo elas comprar, o noivo chega. Indo elas comprar, o noivo chega. Indo elas comprar, o noivo chega. Não se incomode comigo não, peço para a gente que é para você gravar a mensagem. Elas foram comprar, o noivo chegou. Só que, como era uma festa que tinha um rito, uma cerimônia, o protocolo, não se admitia atrás. O noivo chegou na hora dele. Elas que sentiram que ele estava tardando. Quando o noivo chega, o noivo não pode esperar a dama de honra. O noivo tem que entrar. As portas se abrem, quem está lá entra junto com o noivo. Mas depois que o noivo entra, as portas se fecham. as portas se fecham. Aí chegam as loucas agora, com azeite e até com a lâmpada acesa. Mas depois que a porta fecha, o azeite perde o valor. Depois que a porta fecha, o azeite perde o valor. Não adianta ter azeite com a porta fechada. Azeite só vale enquanto a porta que está. Elas batem na porta. Abre! Mas o noivo diz assim, eu não conheço vocês. E aí Jesus dá uma mensagem de alerta. Qual é a mensagem? Vigiar! Porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem a divide. você só tem certeza de uma coisa. Ele vem. Você tem coragem de dizer a alguém isso? Ele vem. Dá para tratar isso aqui que eu digo? Ele vem. Ele vem. Aprendemos algumas listões desse texto. Pretendo passar rápido o tempo. Escute com atenção. É lindo a riqueza de detalhes que esse texto traz. Deus fala de dez virgens, cinco loucas e cinco prudentes. Estas cinco loucas falam de certas características de alguns crentes que fazem parte da igreja. Observe que as dez eram virgens. Ou seja, as dez eram igreja. Estavam na igreja. Faziam quarto culto, cantavam, dava glória, tinha até cartão de membro, tomavam a seira, mas cinco eram prudentes. E cinco eram prudentes. E o que foi que diferenciou elas? A lâmpada e o azeite. A lâmpada e o azeite. As dez também tinham lâmpadas. Mas as prudentes levaram azeite nas suas azeite. O que só leva azeite.